virada de jogo, quando tudo parece perdido, mas não está. Vamos falar hoje sobre a situação do Macron. O Macron deu um golpe na França? O que está acontecendo? Vá no comentário, diz pra mim, você acredita que aquilo é um golpe? Ou o que está acontecendo na França? O Macron levou uma goleada, foi esmagado, e ele aparece na televisão depois da derrota, e ele simplesmente dissolve o parlamento francês. Ele simplesmente dissolve e pede as eleições, eleições novas. Daqui a mais ou menos 20 dias teremos eleições. Você entendeu isso? Bom, vou explicar isso pra você. Também vamos falar do que? Encontraram, prenderam um bandido, um talzinho aí, um político que estava roubando as doações. Vou fazer uma pergunta difícil pra você, tá? De que partido você acha que ele é? Hum, vai no comentário, responde. Que par... Vamos lá, pensa assim, pessoal. Um cara foi preso por estar roubando doações. Hum, que partido que ele é? Hum, pergunta difícil. Ai, meu Deus. Cara, não dá, não dá, não dá. E aí, no final, a gente vai falar sobre, claramente, essa virada de jogo, pra que você entenda sobre o jogo. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Fábio e começa agora 22 Minutos com o Fábio, onde eu tento explicar pra vocês tudo o que acontece no Brasil e nesse nosso querido mundo. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos começar aqui sobre o Macron. O Macron. Você acha que ele deu golpe, acha que não deu golpe? Vamos ver aqui um vídeo do do Gustavo Gaia. Peraí que eu esqueci de botar esse negócio aqui. Deixa eu ver se tá funcionando agora. Peraí. Deixa eu ver se funcionou. Vamos botar um vídeo do Gustavo Gaia aqui, ver o que ele falou. E a gente vai tentar responder. Ai, tá aqui. Vamos lá, vamos lá. Olha só isso aqui. Essa aqui vai calar a boca de muita gente. O amicíssimo do Lula, Emmanuel Macron, presidente da França, que recentemente estava aqui no Brasil fazendo ensaio fotográfico Lula de Mel com Lula na Amazônia. Perdeu as eleições no seu parlamento. Perdeu, pra maioria, do que a imprensa adora falar, extrema-direita. Calma que a bomba não é essa, não. É o que ele fez. Vamos lá. Partido de Le Pen atropelo de Macron no parlamento europeu e extrema-direita dá salto na Alemanha. Outra direita. Rapaz, o partido da direita atropelou Macron. Ótimo, ótima leitura. Pessoal, eu vou explicar esse vídeo depois da fala do Gaia. Não saia. Assista os 22 minutos. É 22 minutos com o Fábio. Quero ver se você vai assistir até o final. A francesa obtém mais que o dobro dos votos do adversário. A FD, simpática ao nazismo, passa a ser segunda maior força alemã. Presta atenção. Pra ele, se não for de esquerda, é nazista, fascista. E sei que você já entende, você já acompanha. Mas a direita, tanto da França quanto da Alemanha, superaram todas as expectativas. O povo não aguenta mais a esquerda na Europa que está destruindo o seu continente. E na França, a direita teve mais que o dobro dos votos do seu adversário. Eleição para renovar o parlamento europeu foi vencida na França pelo partido de ultradireita Reunião Nacional liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella. Segundo projeções divulgadas após o encerramento da votação, a sigla obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro do partido do Emmanuel Macron, que ficou com 15,2%. Então vamos lá. A direita está explodindo em toda a Europa. No parlamento europeu, na França, e aí, aí, meu amigo, o grande amigo do Lula, o que a imprensa adora falar que é o defensor da democracia, que atacava Bolsonaro quando Bolsonaro estava aqui como presidente, dizendo que Bolsonaro era um ditador. O defensor da democracia, Emmanuel Macron, simplesmente foi lá e fez isso aqui. Após derrota nas eleições do parlamento europeu, Macron dissolve parlamento e convoca novas eleições na França. O presidente da França, Emmanuel Macron, dissolveu o parlamento... Imagina o Bolsonaro fazendo uma coisa dessa aqui no Brasil. Só imagina. Dissolveu o parlamento francês e convocou novas eleições neste domingo. O anúncio ocorre após derrota de seu partido nas eleições do parlamento europeu para o partido de Marine Le Pen, a política populista de extrema direita. Sempre a extrema direita. Qualquer pessoa que não for de esquerda para eles é extrema direita. Mas, voltando ao assunto em pauta, olha isso aqui. Apanhou, perdeu, não conseguiu nem a metade dos votos da direita e qual a solução que ele conseguiu encontrar? Essa daqui. E aqui está... Cadê? Isso aqui é outra coisa. Aqui está o enunciado... Decidi cessar a Assembleia Nacional. O cara falou agora, neste domingo, há poucos minutos... Eu assisti o pedaço da live do Macron e as partes mais importantes que o Macron falou foi o seguinte, que ele está muito decepcionado com os votos, ele parece que somente 40% das pessoas que votam foram votar e que ele precisa que as pessoas o apoiem nesse momento. Aí ele diz que é a extrema direita, que nós podemos fazer isso, e aí ele vai e pede novas eleições. ...rede nacional na França que simplesmente decidiu dissolver, dissolver o parlamento europeu. Eu disse, então, eu decidi dissolver a Assembleia Nacional ou o parlamento francês. ou democracia relativa que está se... que está florescendo em vários países do mundo. Isso aqui é uma bomba, gente. O cara é o tal defensor da democracia. O cara é o tal defensor da democracia e simplesmente... Meu Deus do céu, meu Deus do céu, não dá para acreditar nisso. E simplesmente dissolveu o parlamento europeu. Vamos lá, pessoal. Aqui eu preciso educar vocês sobre algumas coisas, tá? Nós temos que entender que o Brasil é um sistema presidencialista. Os Estados Unidos é um sistema presidencialista que o Brasil imitou o sistema americano. Aí nós temos sistemas do parlamentarista, o parlamento, aí você tem sistema, por exemplo, igual o da França. Fábio, qual o sistema da França? O sistema da França, ele é uma república semipresidencialista, ou que também é conhecida como a Quinta República. O que quer dizer com isso? Então, eu estava fazendo um estudo aqui e eu trouxe um pequeno estudinho para você. Normalmente, eu faço esses estudos mais com membros do canal, mas eu vejo que tem muitas pessoas com essa curiosidade e o Gustavo Gaia falou isso aqui, que foi um golpe do Macron. Então, vamos lá. Aqui, vamos entender. Fábio, então, fala para mim. Então, o presidente francês, ele pode dissolver a Assembleia? Sim, ele pode. Eu estava lendo, fazendo uma pesquisa, o presidente da França possui o poder de dissolver a Assembleia Nacional na Câmara Baixa do Parlamento francês. Esse poder é conferido no artigo 12 da Constituição da Quinta República Francesa, que foi adotado em 1958. Então, o sistema francês, ele, como eu falei para você, ele é um sistema, uma república semipresidencialista e ele tem duas casas, a baixa e a alta. Então, por exemplo, o presidente francês, ele só pode destituir a casa baixa, a casa da Assembleia. Por exemplo, outras palavras, ele não pode tirar os senadores, mas ele pode tirar o que seria para nós, deputados, mas senadores, ele não pode falar. E aqui, como é que faz o processo? O Conselho de Ministros, antes, ó, Conselho de Ministros, antes de tomar a decisão, o presidente deve consultar o primeiro ministro e os presidentes das suas câmaras do Parlamento, Assembleia Nacional e Senado. Lembrando, essa consulta é uma formalidade, pois a decisão final cabe ao presidente. Então, no sistema república semipresidencialista, você tem o Macron como o presidente e ele tem um primeiro ministro. Ele, o presidente, é o, digamos assim, o chefe do governo e o primeiro ministro o chefe do Estado. Período de dissolução. Após a dissolução da Assembleia Nacional, eleições legislativas devem ser convocadas dentro de um prazo de 20 a 40 dias. Isso garante que a Assembleia Nacional não fique dissolvida por muito tempo, sem uma nova eleição para preencher os assentos. Limitações. Algumas limitações ao poder de dissolução. Por exemplo, a Assembleia Nacional não pode ser dissolvida durante um estado de emergência ou em certos períodos de tempo após uma eleição presidencial. Além disso, se a Assembleia Nacional for dissolvida, não pode ser dissolvida novamente dentro de um ano após as eleições subsequentes. Contexto político, né? O poder de dissolução é uma ferramenta poderosa que pode ser usada pelo presidente para resolver impasses políticos, fortalecer sua posição ou buscar um novo mandato legislativo que apoie suas políticas. Esse poder tem sido usado de maneira estratégica na história da Quinta República. Por exemplo, o Charles de Galais dissolviu a Assembleia Nacional em 1962 e 1968 para resolver crises políticas e fortalecer sua posição. François Mitterrand usou esse poder em 1981 e 1988 para convocar eleições antecipadas. O poder de dissolução do presidente francês é uma característica significativa do sistema político da Quinta República proporcionando um mecanismo para lidar com crise política e buscar um novo mandato democrático. Então vamos lá. Então não é golpe, tá, pessoal? Não é golpe. O Gustavo Geyer ele ali comete um erro, comete um equívoco julgando. Ah, e se fosse o Bolsonaro? Se fosse o Bolsonaro seria crime. Se fosse o Bolsonaro seria golpe. porque são dois sistemas diferentes, né? O sistema presidencialista do Bolsonaro que nós temos três poderes é o mesmo sistema presidencialismo dos Estados Unidos. Você não pode, não tem nenhum poder para dissolver a Assembleia. Já a República Semipresidencialista da França ou a Quinta República não a Quinta República como é que eles falam? A Quinta... Acabei de falar agora esqueci aqui botei aqui a Quinta... Vamos lá... A Quinta República está certo a Quinta República Francesa você pode fazer. Então qual é a estratégia? O Macron ele falou na live dele eu participei eu entendi um pouco da live eu não falo francês mas eu busquei uma que estava a tradução em inglês, né? Então o que aconteceu é o seguinte ele viu que levou um couro levou uma surra e aí o ponto estratégico é como ele viu que pouquíssimas pessoas foram votar então ele apareceu na televisão mostrou aí chamou a extrema direita está entrando que a extrema direita não teríamos apoio com a extrema direita a gente não vai conseguir passar nada com a extrema direita o país vai avacalhar a extrema direita vai fazer isso com os turistas vai fazer isso com os imigrantes então ele fez aquela campanha política aí ele disse que só 40% tinha votado e ele pediu para que as pessoas viessem votar ou seja é uma estratégia para que ele consiga mudar ou reverter essa derrota que ele teve então o que a análise dele é que essa derrota que ele teve na Assembleia não é porque a maioria do povo francês realmente não está apegado ao Macron mas é que a maioria do povo francês nem se preocupou em votar então se ele fizer um movimento agora mais forte talvez ele possa comover essas pessoas que não foram votar e ele consiga reverter essa situação então essa é a jogada que ele está tentando colocar entendeu então vamos lá não é golpe é um sistema diferente é uma jogada estratégia que o Macron fez tomara que ele se estrepe mas já estava ferrado de qualquer jeito então a estratégia é válida vamos ver no que vai dar e como eu li para você a constituição precisa agora já vai fazer as eleições primeiro e segundo turno né agora vamos aqui a outro assunto eu perguntei para você de que partido é o vereador que foi preso roubando doações vereador é preso em operação para investigar desvio em doações às vítimas da enchente no Rio Grande do Sul rapaz o cara foi preso por roubar doações pessoal pelo amor de Deus olha o nível que nós chegamos mas a pergunta para você qual é o vereador Felipe Leng do PT pré-candidato a prefeito de Palmares do Sul foi preso em flagrante rapaz rapaz tinha que ser petista desgraçado é coisa cara é aquela tipo de coisa que não adianta não é batata é tipo você botar a raposa tomando conta do galinheiro é questão de tempo que a raposa vai comer os ovos vai comer a galinha como agora já está comendo não vou nem falar sobre o leilão do arroz primeiro que não precisava fazer leilão segundo se não precisava porque o fez e se o fez porque que uma lojinha que não tem capacidade nenhuma ganhou um contrato de quase 800 milhões ah meu amigo meu amigo o Brasil voltou o Brasil voltou o Brasil voltou não fala assim não que o Brasil voltou então vamos agora a grande virada do jogo né pessoal eu assisti um vídeo ontem olha foi uma das melhores entrevistas que eu já assisti na minha vida e olha que eu já assisti muita entrevista foi do Tucker Carson e o presidente Bukele cara eu preciso traduzir toda essa essa live pra você eu preciso arrumar um jeito de traduzi-la porque foi a melhor entrevista que eu já vi nos últimos tempos foi cara as coisas que foram reveladas ali você vai ficar de boca aberta foi coisa assim eu vou tentar fazer isso pra você a gente tem que buscar uma maneira vamos lá vamos ver aqui agora a virada de jogo né vamos lá olha só isso aqui pessoal olha Europa gira a direita em derrota para governo francês e alemão eleição do parlamento europeu tem aumento de 396 para 402 cadeiras para siglas de direita e centro-direita com avanço das chamadas partidos nacionalistas aí eles começam que são os partidos de centro de super duper esquerda é o Trump fazendo isso o Trump fazendo aquilo a direita saiu com grande vitória nas eleições do parlamento europeu finalizada nesse domingo segundo as projeções atualizadas 21 horas pela comissão eleitoral o partido popular europeu manteve a maioria na bancada no legislativo da união europeia e conquistou mais 13 cadeiras ficando com 189 deputados os grupos nacionalistas avançaram no parlamento ganharam assentos identidades democracia de reformistas conservadores europeus com nova composição os deputados de direita e centro-direita serão 402 do total de 720 domínio de 56% eram antes 396 o que a gente está vendo aqui pessoal lá na Alemanha foi uma grande vitória na França foi uma grande vitória que deixou o Macron desesperado mas o mais importante que a gente vê aqui é que o mundo caminha para a direita a virada de jogo não é mais uma coisa somente brasileira mas a grande realidade é que nós viramos o jogo um é o Salvador com o Bukele na Argentina com o Milley as coisas aqui nos Estados Unidos o Trump grande favorito o sistema está querendo prendê-lo para que ele possa perder esse favoritismo e não ganhar as eleições no Brasil nós temos o povo acordando despertando e também indo para a direita em toda a Europa também começam a ir para a direita então é uma virada de jogo as pessoas não aceitam a verdade pessoal é que se a gente se nós observarmos o que está acontecendo no Brasil nos Estados Unidos e no mundo é que a esquerda falhou para o povo o globalismo falhou ninguém mais quer saber dessa visão deles por exemplo um dos partidos que mais perdeu cadeira foi exatamente o partido verde o partido desse pessoalzinho que quer que você coma grilo quer que você coma essas coisas quer preservar tudo é como se qualquer tipo de trabalho de exploração tivesse destruído a natureza eu sempre falei para vocês que pode-se fazer os dois a gente pode fazer os dois nós podemos fazer podemos explorar e proteger ao mesmo tempo então a gente pode fazer isso as pessoas tem que acordar então o povo está de saco cheio está de saco cheio desse mimimi as pessoas estão se levantando cada vez mais e eu vejo isso nos Estados Unidos e vejo isso no Brasil nós iremos virar esse jogo nós vamos trabalhar muito vamos lutar muito vamos fazer muitos vídeos mas nós iremos vencer não é porque é algo premeditado e vai chegar no dia no dia no ano 26 e nós iremos ganhar não é isso não é nada premeditado é que a gente vai lutar para caramba nós vamos trabalhar para caramba nós vamos nós entendemos nós precisamos trabalhar para 2024 2024 a gente consegue botar o maior número de vereadores maior número de prefeitos e essa junto com nós outros vamos trabalhar para 2026 em 2026 nós teremos uma grande virada nós vamos celebrar essa virada nós vamos juntos comemorar uma grande virada eu venho falando isso para vocês faz tempo ontem mesmo nós tivemos o protesto a manifestação sensacional ótimo trabalho quem esteve envolvido as pessoas que foram às ruas sensacional Fábio mas não tinham milhões de pessoas ah Fábio mas flopou não flopou pessoal é aquela ali que eu vi falando para as pessoas que é uma bola de neve aquela ali aquela bolinha que está lá em cima da montanha e começou a rolar e essa bola está começando a crescer porque ontem já cresceu bastante a próxima vamos ver se a gente tem mais e a próxima mais e essa bola vai crescendo 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 cada vez mais é isso que nós estamos vendo é isso que nós precisamos observar é que a virada está acontecendo o povo cara você viu o bilionário ou o bilionário eu acho que o cara é bilionário eu acho que ele é bilionário ele o carinha né o carinha que criticou o o o Lula lá né aí na reunião naquela mesma reunião eles falaram isso aqui vamos lá ó fazenda está amplamente aberta e sinaliza alterar MP de Opis com fins o o Haddad em reunião com esses que essas pessoas que apoiaram o Lula né cara eu fico assim abismado né de tantas pessoas que dizem que apoiaram o Lula e agora se arrependem e o mais engraçado que o pessoal não são pessoas assim por exemplo ignorantes não são pessoas que realmente sabem o que acontece né e agora estão assim por exemplo desesperados como é que pode o governo ter feito isso como é que pode você ser tão burro aqui ó governo Lula desrespeita a lei com imposto Rubem Ometo dono da Casam faz duríssima crítica à administração federal do PT afirma que arca bolso fiscal leva o planalto a aumentar furiosamente a receita para gastar mais para meter a mão meter a mão esse é o cara que doou milhões né um milhão eu lembro para a campanha do Lula então tá aí aí agora o cara faz essa cara de palhaço dele como se ele não soubesse quem o Lula sempre foi o Lula não é ninguém novo quando eu perguntei para vocês de qual partido vocês acham de que é o cara que foi preso por roubar as doações todos vocês falaram PT por quê? porque todos vocês sabem quem o Lula é e da onde vem esse partido Deus abençoe a todos vocês tem um dia maravilhoso todos os dias seis horas da manhã temos aqui vinte e dois minutos com o Fábio se você gostaria de vir para os Estados Unidos entender sobre os Estados Unidos todos os dias uma hora da tarde temos uma live exclusiva para você que quer vir para os Estados Unidos tchau tchau um abração te vejo tchau tchau